Fala galera, eu sou o Jardel, você está no canal do Otoia e eu estou fazendo esse vídeo curtinho aqui para trazer as mais novas notícias do mundo do Tokusatsu. Roda a vinheta, se tiver vinheta. Raspio! E para começar, no último vídeo eu falei sobre as atrações que foram confirmadas para a Comic Con Experience ligadas a Tokusatsu, a vinda de dois grandes artistas japoneses para o evento, além do Power Ranger Vermelho, que já tinha sido confirmado há um tempo atrás. E agora tem um outro artista internacional que vai vir para o Brasil no Anime Dreams, no ano que vem, em janeiro de 2018, que é a Ciara Hannah, que fez a Ranger Amarela do Power Rangers Mega Force e Super Mega Force. Eu particularmente não gosto muito dessas temporadas, mas é uma artista nova que está vindo para o Brasil, então eu acho que vale a pena acompanhar e provavelmente eu vou estar lá. Outra notícia que também saiu foi na Tamashinations lá no Japão, onde foi anunciada a nova peça da linha Tamashilab. Eles vão lançar a espada do Kamen Rider Black RX, em tamanho real, assim como eles lançaram a do Gavan, o Zaru Badugaru e outras armas conhecidas do Tokusatsu. É um item que eu estou esperando muito para ver como que vai ficar e talvez quem saiba venha para a minha coleção. E agora para finalizar o vídeo, que é o anúncio do anime de Ultraman, inspirado no mangá de Eishishimizu e Tomohiro Shimoguchi, que é esse mangá aqui, que está sendo publicado aqui no Brasil pela editora JBC. Eu particularmente gosto bastante desse mangá, acho ele fantástico, ele traz uma nova reformulação para a família Ultra, ele continua a partir de onde termina a primeira série e reapresenta os personagens de uma forma totalmente nova, bem legal. E para quem está acompanhando esse mangá, o anúncio do anime veio numa boa hora, eu acho que está todo mundo bem animado. O anime está previsto para ser lançado em 2019 e a gente ainda não tem previsão de se ele vai vir para o Brasil ou não. Mas eu torço para que sim, a Crunchyroll, além das séries Ultras, também lançou um anime que saiu em spin-off, que é o Kaiju Girls. E agora, quem sabe, eles também tragam em 2019 esse anime baseado no mangá Ultraman. Bom, antes de finalizar o vídeo, eu vou pedir para que vocês curtam as minhas páginas no Facebook. Primeiro, o Raider, que é a página do blog Universo Raider. A página Brasil tem Tokusatsu, que é um projeto meu que eu gosto bastante, que eu acho muito importante, que foi uma página que eu criei para só dar notícias sobre o que está sendo lançado no Brasil relacionado a Tokusatsu. A página Brasil tem Tokusatsu no endereço facebook.com.brtoku. Você entra lá e curta para ficar por dentro de tudo que chega de novidade aqui no Brasil. E também um novo projeto meu, que é a página Super Hero Frases. Que nela eu falo não só de Tokusatsu, mas de super-heróis em geral, tanto de doramas como heróis americanos nos quadrinhos, no cinema, séries. Então, é uma página que é feita para trazer citações, né, das séries, filmes, livros e etc. E você pode curtir lá no Facebook, em facebook.shfrases. E é isso. Eu fico por aqui. Não esqueçam de deixar o seu joinha, compartilhar o vídeo com os amigos e se inscrever no canal. Falou!